Fala nerds, tô de volta e como eu sei que vocês aqui do canal gostam desses quadros de recomendações de séries e animações eu decidi trazer pra vocês um top 5 animações da Marvel que estão disponíveis no Disney Plus que é o novo serviço de streaming da Disney que acabou de chegar aqui no Brasil na verdade é mais do que um serviço de streaming, lá você encontra as melhores histórias do mundo tudo em um só lugar desde os clássicos como A Branca de Neve, Os Sete Anões, Star Wars e até os filmes e séries da Marvel que é o que eu tô obviamente passando mais tempo assistindo né já tô até fazendo uma maratona de X-Men na série animada e também Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra mas então bora pro nosso vídeo, top 5 melhores animações da Marvel que estão disponíveis agora só no Disney Plus e ó, já clica no primeiro link aqui embaixo pra você conseguir assinar o Disney Plus e assistir todas essas animações que estão aqui nessa lista bom, pra gente começar uma animação que eu sou muito apaixonado, temos aí Hulk e os Agentes Smash ela foi lançada em 2013 e possui duas temporadas disponíveis no Disney Plus a história gira em torno de um grupo do Hulk e sua família, vivendo algumas aventuras né tem o Hulk vermelho, tem o Scar que é o filho do Hulk e também a She-Hulk é uma animação bem da hora e tem vários crossovers acontecendo nela cara por exemplo, já teve um episódio com o Wolverine, com o Thor, com o Toqueiro Fantasma o Hércules também já apareceu lá cara, o Maestro que é uma das versões mais fortes do Hulk tem tantas coisas legais acontecendo nessa animação cara, é um universo muito rico, apresenta vários personagens então se você quiser assistir até mesmo pra conhecer novos personagens, tá lá no Disney Plus seguindo então com a nossa lista de animações, temos agora a chamada Os Quatro Fantásticos ela conta as aventuras do grupo do Quarteto Fantástico né, com o Tocha Humana, Mulher Invisível, o Senhor Fantástico e o Coisa eles sempre estão combatendo algumas ameaças né, contra a Terra feita por alguns vilões superpoderosos como o Doutor Destino e o Galactus tem até o Surfista Prateado, o Demolidor, o Pantera Negra também aparece os Skrulls e o Kang né, o Conquistador o Namor e os Inumanos também aparecem, então é mais uma série animada muito rica em personagens essa animação é lá de 1994 e tem uma temporada disponível no Disney Plus então vale muito a pena você conferir também vamos então para a nossa terceira animação da lista cara, Guardiões da Galáxia que foi lançado lá em 2015, possui três temporadas disponíveis no Disney Plus e também foi um sucesso ela é focada em uma história diferente dos filmes da Marvel mostra por exemplo o Adam Warlock né, que até o momento não teve nos filmes da Marvel Studios tem também a Guerra de Asgard no meio da animação e é muito bem feita também tem o Hulk, o Carnificina e o Thanos, é muito boa é difícil eu falar dessa animação sem dar muitos spoilers para vocês mas cara, pode confiar, é tão engraçada quanto os filmes em quarto lugar temos aí Vingadores, os super heróis mais poderosos da Terra que como vocês sabem, também foi um sucesso a maioria de vocês já ouviram falar dessa animação tem a Guerra Kree vs Skrulls né, você vê lá os Skrulls assumindo a aparência dos heróis isso é muito da hora tem vários vilões também que conseguiram fugir de uma prisão ultra secreta só para super vilões né, então fica uma bagunça ali para os heróis conseguirem resolver essa animação foi lançada lá em 2010 e tem duas temporadas e em quinto lugar cara, obviamente não podemos esquecer de X-Men a série animada que é considerada um clássico, uma obra de arte e mano, merece ser vista por todo mundo foi lançada em 1992 né, tem cinco temporadas e cara, quase três décadas depois ainda é um enorme sucesso, todo mundo fala sobre então eu recomendo demais para vocês assistirem entender um pouco mais da história dos X-Men porque ela aborda demais a história individual de cada X-Men do grupo como um todo, a formação deles tem também o lance dos humanos contra os X-Men né todo esse problema entre eles, a confusão mano, é muito da hora tem ações e combates grandiosos, personagens bem desenvolvidos e fiéis aos quadrinhos né além daquela música tema que é super divertida e famosa se você não sabe qual música é essa que eu estou falando cara, assina o Disney Plus, corre lá para assistir essa animação que eu tenho certeza que você já ouviu bom, se você quiser conferir por conta própria o porquê que essas animações são tão boas e estão aqui nessa lista clica no primeiro link aqui embaixo para você fazer a sua assinatura e conferir beleza? é isso aí nerds, falou, valeu, fui!